Começa agora mais um Pauta Especial. No programa de hoje, vamos ampliar as orientações sobre o tubo rosa. O foco é a prevenção ao câncer de mama. E no mês da criança, com o aumento da procura por brinquedos, é preciso ficar atento ao que mais pesa no bolso do consumidor. O Procon Alagoas divulgou uma pesquisa com os preços dos itens mais procurados. O Outubro Rosa volta ao Pauta Especial. Desta vez, nós vamos conversar com a Eliane Machado, coordenadora da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Nós vamos falar um pouco mais sobre a campanha e também sobre as ações preventivas que podem salvar vidas. Estimativa de que 12 mil mulheres morrem anualmente no Brasil, vítima do câncer de mama, o que torna fundamental o diagnóstico precoce. É importante essa autoavaliação, mas principalmente a procura do médico, não é, Eliane? É verdade. Mas, olha, com essa nossa... A gente, com essa alerta de fazer o toque, também já tem dado muito, tem crescido muito a procura de mulheres para fazer mamografia, com essa orientação nossa do toque, entendeu? Porque o toque é muito importante. É, mas não é o suficiente. Eu estou dizendo assim. Você pode se tocar, e homem também tem, né, câncer de mama, né? É, homem também tem, é. Um índice muito menor. Se tocar, você achou um carocinho, acha que aquilo é normal. Você não sabe se é líquido, se é um carcinoma, você não sabe o que é aquilo, né? É, se é um nódulo só. Se é um nódulo só, que não preocupa, um cisto. O médico é que ele deve fazer a avaliação. Agora, existe a facilidade hoje de fazer a mamografia? Existe. Nós temos, o Outubro Rosa, como está voltado ao câncer de mama, nós temos, assim, marcado, temos fichas para mil pessoas fazerem mamografias esse mês. Entendeu? A Santa Casa, em parceria com a Rede Feminina, cedeu essas mamografias. Nós já estamos entregando. Já existem muitas pessoas procurando e indo fazer. Eu pergunto assim, porque foi ontem, ontem, na sexta-feira, eu vi pelo rádio uma pessoa reclamando que está há quase dois anos precisando fazer a mamografia. Dois anos. E eu acho que essa pessoa não inventou essa história. Não, atender a população é difícil, porque nós temos, o ano passado, também foram oferecidas essas mil mamografias, nós atendemos, as pessoas vão lá, pegam essa requisição, vão fazer a mamografia e depois não retornam para pegar. Eu tenho, eu acho que em torno de umas 200 a 300 mamografias lá, que não voltam para buscar. E sabe, na Santa Casa? É, não, na Casa de Apoio. Na Casa de Apoio. Porque a Santa Casa executa a mamografia e manda o resultado para a Casa de Apoio, para que nós entregamos as pessoas. E vocês sabem por que não retornaram? Não sei, é falta de informação, de interesse. E sabe o que é outra preocupação? Porque às vezes o paciente demora tanto, demora tanto, que às vezes morre. Aí como é que vai buscar o exame? Não é verdade? Será que morreram 300? Não sei, não sei. Estou preocupado, não é, com o Outubro Rosa. Estou preocupado com a vida inteira. Inclusive, eles deixam, nós pedimos o telefone para entrar em contato, caso haja alguma autoração na mamografia. Mas quando nós entramos em contato, o telefone já não é mais daquela pessoa. Quer dizer, fica difícil, não é? É importante que tenha, é importante que haja essa busca ativa que vocês fazem. É importante que haja a Casa de Apoio, não é? A gente, o nosso trabalho é a conscientização de que as pessoas devem fazer o toque, devem fazer a mamografia, devem procurar um médico, porque quanto antes detectado, a cura com certeza será realizada. Então, em um dado momento, houve uma retração da procura de exame que terminou não acontecendo. Isso preocupa vocês? Não. Na verdade, essa nossa proposta das mamografias não tem falha. Todas foram realizadas. Entendeu? E quem tiver em casa nesse momento, que está precisando, foi indicado a mamografia, que não conseguiu, o que é que ela deve fazer? Ela deve procurar a Casa de Apoio, Lenita Quitela Vilela, que fica na rua Zacarias de Azevedo, na mesma rua que se situa o Clube dos Diretores e Logistas. Então, não tem erro. Ali a Casa de Apoio fica uma casa de esquina, uma casa cor-de-rosa, com uma placa bem grande. Então, elas vão lá, pegam a requisição e na mesma hora vão à Santa Casa e serão atendidas. Essa requisição tem que ser vinda com orientação do médico, não é? É, mas aí nós temos um formulário onde a gente preenche todos os dados, tudo que é necessário. Eles já são encaminhados, já com tudo certinho. Como é que é a relação de vocês com os grupos médicos? Que não seja da Santa Casa, que seja do ambulatório do centro, primeiro centro de saúde, ou ambulatório de Delmiro Gouveia. Como é que é essa relação de vocês? Não, é o seguinte, nós, como nós hospedamos os pacientes na Casa de Apoio, eles já são indicados, eles já vêm por indicação do serviço social, né, do município de lá. Então, eles vêm, se hospedam na Casa de Apoio e todo o tratamento é feito direcionado à Santa Casa, porque eles tomam a quimioterapia, a radioterapia na Santa Casa. Agora, se o paciente precisar, por exemplo, de fazer... Porque lá na Casa de Apoio nós temos também o setor jurídico, que auxilia os pacientes em aposentadoria, nessas burocracias. E nós entramos em contato com esses setores, quando é necessário. A gente só procura o setor de saúde de outro município, quando é necessário, quando a gente vê que aquele paciente precisa de mais cuidados, além daquele nosso, entendeu? De qualquer situação que esteja pendente. É verdade que vocês têm uma amplitude de atendimento, mas, por acaso, pode passar alguém que precise fazer a mamografia e que não esteja bem orientada? Não. Todas essas pessoas que vão fazer a mamografia estão sendo bem orientadas. Inclusive, elas respondem um questionário conosco para poder se dirigir à Santa Casa. Qual é o tempo de resposta de detectado o câncer para o tratamento? Quando é detectado, eles entram em contato com o paciente em torno de 15 dias. Porque eles, quando fazem a mamografia, que sentem que tem alguma coisa, aquele paciente já é um paciente especial. Então, como nós temos todo o contato do paciente, então a gente, de imediato, depois do laudo médico, já é chamado o paciente à Santa Casa para continuar o tratamento. E se a pessoa morar no interior, tem a casa de apoio? Tem a casa de apoio. Como é que vocês fazem lá? A casa de apoio, ela acolhe, em média, 40 pacientes. Eles se hospedam na Casa de Apoio de segunda a sexta-feira. Certo? Na segunda a sexta, eles vão tomar, fazer o tratamento de radioterapia, de quimioterapia. Nós temos quatro enfermeiras que revezam na casa. Eles não ficam sem um acompanhamento do setor de enfermagem para curativo, para medicação, tudo eles são orientados lá com o setor de enfermagem. Para ir à Santa Casa tomar a rádio e a quimio, nós temos uma van que conduzimos eles à Santa Casa. Ao término do tratamento, nós retornamos para a casa de apoio. Na casa de apoio, ele tem as três refeições que são doadas pela Santa Casa, com acompanhamento de nutricionista, porque estão em tratamento. Nós damos os lanches, a alimentação dos intervalos das principais refeições. Nós também damos kits de higiene, fraldas descartáveis. Quando eles vão para casa na sexta-feira, eles levam a cesta básica para casa, porque muitos não têm condições financeiras de se manter. E eles levam uma cesta básica para casa. Essa cesta básica, nós escolhemos no Sambles. Ontem, nós fomos ao supermercado, uma equipe de voluntárias para pedir alimentos. Então, são esses alimentos que eles levam para casa e que eles lançam no intervalo de uma... Você falou aí agora de que vive de doação a cesta básica, mas todo serviço também ele é balizado e sustentado pela doação? Pela doação, todo, todo o serviço. Nós temos algumas instituições que colaboram com a rede feminina, mas todos os nossos serviços é doação, entendeu? O setor jurídico é doação. Nós temos o ateliê, onde tem um grupo de voluntárias que confeccionam objetos para vender. Agora, em dezembro, a gente monta um stand e vende. Então, toda essa renda do que é vendido é voltada para a casa de apoio. Entendeu? Então, nós ajudamos eles, muitas vezes, em medicação, em fraldas, em kit de higiene, em passagem para casa. O que eles precisarem, nós atendemos. Qual é a principal necessidade de um paciente que foi diagnosticado com câncer? A principal necessidade é ser tratado. É começar, é iniciar o tratamento. A quimioterapia é muito cara, né? A quimioterapia é muito cara. Mas todos que têm detectado o tratamento, tem o tratamento e tem dado continuidade e está, entendeu, está a gente fazendo direito. Algumas vezes demora para iniciar o tratamento, não? É, porque existe a autorização do SUS, né? Para que ele inicie. Mas, atualmente, há muito tempo que as coisas vêm indo tranquilamente. A gente não tem encontrado dificuldade alguma em dar início ao tratamento desses pacientes. Em uma época dessa, reclamaram que a hospitalização estaria difícil, né? Para os pacientes que já estão em estado avançado. Já foi resolvido isso? Olha, eu estou relatando o que eu convivo com os pacientes. Vê. O que vê e convive. Lá na casa de apoio, nós não temos nenhuma dificuldade. Porque se eles tiverem algum problema, de imediato, a gente pega a van e leva no Rodrigo Ramalho. E lá eles são internados e tem um acompanhamento. Entendeu? Assim, eu não vejo nada que dificulte. Como é que o telespectador faz, se quiser fazer uma doação? E o que é que vocês mais precisam lá? O que nós mais precisamos são fraldas descartáveis, tanto adulto como infantil. Porque na casa de apoio, nós não hospedamos crianças. Mas nós damos assistência às crianças que estão internadas na Santa Juliana. Pelo SUS, né? Nós levamos a eles fraldas descartáveis também, kits de higiene. E fazemos, homenageamos as datas comemorativas. E também o aniversário deles. As crianças, a gente também festeja, entendeu? Comemora com eles. Então, quais são os itens que vocês mais precisam? Fraldas descartáveis, kits de higiene e alimentos não perecíveis. Certo? Biscoito, porque a gente tem uma equipe de voluntárias que, por dia, nós doamos 800 lanches na Santa Casa. O lanche é preparado na casa de apoio e é levado à Santa Casa para os pacientes que não são na Santa Casa. Os pacientes que estão lá, marcando consulta, aqueles que vêm do interior, que saem muito cedo, que saem até sem alimentação. Então, às 8 horas, a gente serve o lanche na Santa Casa para o pessoal que está ali, marcando consulta, esperando médicos, esperando exame, que é em torno de 400, de 300 a 400 as pessoas por dia. Esse entrosamento entre vocês e a Santa Casa é de suma importância. É, é de suma importância, porque é uma passaria que só faz minimizar a agonia de um paciente que está... E quem quiser fazer doação, o que é que ele pode fazer? Se dirige a casa de apoio, com a doação, nós preenchemos, temos o protocolo, ele vai entregar, vai assinar e é esse o procedimento. Nós conversamos com a Eliane Machado, ela é coordenadora da Casa de Apoio Lenita Quintela, da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Muito obrigado pela entrevista. Ah, por nada. No próximo bloco nós vamos saber quais os itens mais procurados para o presente do Dia das Crianças e o quanto eles pesam no bolso do consumidor. Até já.